No começo do século XIX, num porão em Mayfair, o cientista mais famoso da época, Humphrey Davy, construiu um equipamento elétrico extraordinário. Com oito metros de comprimento no total e contendo pilhas de ácido e metal mal cheirosos, o equipamento foi criado para bombear eletricidade numa quantidade que nunca havia sido alcançada. Na verdade, essa invenção foi a maior pilha já criada. E com ela, Davy estava prestes a nos impulsionar para uma nova era. Essa experiência aconteceu durante uma aula no Instituto Real, diante de centenas de londrinos ilustres. Ansiosas, essas pessoas lotaram o auditório na esperança de testemunhar uma nova e palpitante maravilha elétrica. Mas o que elas viram naquela noite foi algo muito especial. Algo que elas nunca mais esqueceriam. Usando apenas dois bastões de carbono simples, Humphrey Davy estava prestes a liberar o verdadeiro potencial da eletricidade. A eletricidade é um dos fenômenos naturais mais incríveis que existem, sendo que sua manifestação mais intensa é o relámpago. Esta é a história de como começamos a sonhar com formas de controlar essa força natural primitiva e de como conseguimos dominá-la. Vamos contar a história de 300 anos de saltos alucinantes na imaginação e experimentos extraordinários. Dezenas de milhares de volts passaram pelo corpo dele para chegar até a extremidade da lâmpada que ele segurava. Vamos contar a história de gênios rebeldes que usaram a eletricidade para iluminar as cidades e promover a comunicação além mar e através do ar. Eles a usaram para criar a indústria moderna e a revolução digital. Mas, neste documentário, vamos contar a história dos primeiros cientistas que começaram a desvendar os mistérios da eletricidade. É como se houvesse algo vivo nela. Eles estudaram um elo curioso entre a vida e a eletricidade, construíram instrumentos estranhos e poçantes para criá-la e até conseguiram domar os relâmpagos. Foram esses homens que abriram o caminho para o mundo moderno. E tudo começou com uma faísca. A história da eletricidade Imagine o nosso mundo sem a eletricidade. Ele seria escuro, frio e silencioso. De certa forma, seria como o início do século XVIII, pontapé inicial da nossa história. Essa é a Sociedade Real de Londres. No início do século XVIII, depois de um bom tempo vivendo isolado, Isaac Newton finalmente pôde assumir o comando da instituição após a morte de seu arquinimigo, Robert Hooke. Newton deu cargos importantes às pessoas do seu círculo para ajudá-lo a se manter na presidência. O novo responsável pelas demonstrações da instituição era Francis Hawksby, de 35 anos. Os registros da Sociedade Real do ano de 1705 revelam as dificuldades que Hawksby enfrentou para deixar sua marca nas reuniões semanais, criando experimentos espetaculares para impressionar os mestres. Em novembro, ele apareceu com este objeto, uma esfera giratória de vidro. Ele foi capaz de retirar o ar de dentro da esfera usando uma máquina nova, a bomba de ar. Girando a manivela, ele conseguiu girar a esfera. Uma a uma, as velas do salão foram sendo apagadas. Quando Francis encostou a mão na esfera, o público do salão presenciou algo espantoso. Dentro da esfera de vidro, uma luz estranha começou a se formar. Dançando em volta da mão de Francis, era uma luz que ninguém jamais havia visto. Vejam que coisa incrível. A luz azul faz o contorno da minha mão e depois circunda a esfera. É como se houvesse algo vivo nela. É difícil compreender por que aquela luz azul dançante foi tão importante. Mas é preciso ter em mente que naquela época, fenômenos naturais como esse eram atribuídos à ação de Deus. Naquela época, até mesmo na teoria de Newton, era a crença comum que Deus intervinha o tempo todo no funcionamento do mundo. Então, fazia todo sentido as pessoas interpretarem fenômenos naturais como atos de Deus. Então, o fato de um mero mortal se intrometer nos assuntos de Deus quase escapava totalmente à compreensão racional. Hawksby jamais tomou conhecimento da importância do seu experimento. Ele perdeu interesse na esfera luminosa e passou os últimos anos da vida criando experimentos ainda mais espetaculares para Isaac Newton testar suas outras teorias. Hawksby jamais notou que deu início a uma revolução elétrica. Antes de Hawksby, a eletricidade não passava de uma curiosidade. Os gregos da antiguidade esfregavam a mão em âmbar que eles chamavam de elétron para provocar choques leves. até a rainha Elizabeth I ficava encantada com o poder da eletricidade de fazer penas flutuarem. Mas, com o girar de uma manivela, a máquina de Hawksby produzia eletricidade, energia essa que podia ser observada. E o mais importante, sua invenção coincidiu com o nascimento de um movimento que varria a Europa naquela época, o iluminismo. Os partidários dessa linha de pensamento usavam a razão para questionar o mundo, deixando como legado o radicalismo político, a arte iconoclasta e a filosofia natural. Ou melhor, a ciência. Ironicamente, a nova máquina de Hawksby não foi adotada de imediato por esses intelectuais, mas por ilusionistas e mágicos de rua. Os indivíduos interessados na eletricidade se autodenominaram eletricistas. Vamos contar um fato ocorrido durante um jantar que teve como convidado um conde austríaco. O eletricista presente pôs penas sobre a mesa e, em seguida, usando um guardanapo de seda, aplicou carga elétrica a um bastão de vidro. O eletricista impressionou os convidados ao levantar as penas usando apenas o bastão. Depois, aplicou uma carga elétrica a si mesmo, usando uma das máquinas de Hawksby e saiu distribuindo leves choques entre os convidados para o deleite de todos. Mas o destaque da apresentação foi o momento em que ele colocou um copo de conhaque sobre a mesa, reaplicou a carga elétrica em si mesmo e conseguiu acender uma chama no copo com a ponta do dedo. Existia um truque conhecido como beatificação elétrica. Nele, a vítima se sentava numa cadeira de material isolante. Eles colocavam uma coroa de metal sobre a cabeça da pessoa sem encostar. Em seguida, a coroa era eletrificada, produzindo uma descarga elétrica em volta dela e ficava igual a uma auréola. Daí o nome do truque, beatificação elétrica. Conforme a Inglaterra e o resto da Europa demonstravam interesse cada vez maior pela eletricidade, os espetáculos foram ficando cada vez maiores e os eletricistas mais curiosos passaram a se fazer perguntas. Como podemos deixar nossas apresentações maiores e melhores, mas também como vamos conseguir controlar essa força espantosa? Outros questionavam se o fogo elétrico poderia servir para algo mais além do entretenimento. Um dos grandes avanços nessa área jamais teria acontecido se não fosse por um terrível acidente. Esta é a Charter House no centro de Londres. Há 400 anos, ela é usada como instituição de caridade para jovens órfãos e senhores idosos. Na década de 1720, esse local também passou a ser o lar de um certo Stephen Gray. Stephen Gray era um próspero tingidor de seda em Canterbury. As faíscas que saíam da seda o fascinavam. Mas, infelizmente, um acidente o deixou paralítico, dando fim à sua carreira e levando-o à penúria. Quando Gray teve a oportunidade de morar na Charter House, ele passou a ter tempo de fazer seus próprios experimentos elétricos. aqui na Charter House, provavelmente neste salão, Stephen Gray construiu uma moldura de madeira. Na parte de cima, ele prendeu dois balanços usando cordas de seda. Ele também contava com um dispositivo igual a este, uma máquina de Roxby para gerar eletricidade estática. diante de uma grande plateia, Gray pediu a um dos órfãos residentes da casa para se deitar nos balanços. Gray pôs folhas de ouro diante do menino. depois gerou eletricidade e a aplicou no menino usando uma biela. as folhas de ouro e até mesmo penas saltaram na direção dos dedos do menino. Algumas pessoas da plateia disseram que conseguiram ver faíscas escapando da ponta dos dedos. Foi um verdadeiro show. mas para a mente curiosa e investigativa de Stephen Gray, o fenômeno trazia outra informação. A eletricidade podia se mover. Ia da máquina até o corpo do menino através das mãos dele. Só que ao chegar à corda de seda, ela não passava mais. Ou seja, o misterioso fluido elétrico passava através através de alguns materiais. Mas de outros, não. Essa constatação levou Gray a dividir o mundo em dois tipos de substâncias, as isolantes e as condutoras. as isolantes retinham a carga elétrica impedindo-a de se movimentar, como era o caso da seda, do cabelo, do vidro e da resina. Já as substâncias condutoras permitiam a passagem da corrente elétrica, como o menino e os metais. Essa distinção é crucial até nos dias de hoje. Vejamos essas torres de transmissão. Elas funcionam graças ao mesmo princípio usado por Gray quase 300 anos atrás. Os cabos são condutores, enquanto os objetos de vidro e cerâmica entre os cabos e os metais das torres são materiais isolantes. Eles impedem que a eletricidade vaze dos cabos para as torres e delas para a terra. Funcionam exatamente como a corda de seda usada no experimento de Gray. Na década de 1730, o experimento de Gray surpreendeu a todos, mas trazia um inconveniente decepcionante. Por mais que tentasse, Gray não conseguia reter a eletricidade que gerava por muito tempo. Ela saltava da máquina para o menino e logo se perdia. A etapa seguinte dessa nossa história é o momento em que o homem descobriu como armazenar a eletricidade. Só que essa descoberta não aconteceu na Grã-Bretanha, mas na Europa continental. Do outro lado do Canal da Mancha, os eletricistas viviam tão atarefados quanto os colegas britânicos. Um desses centros de pesquisa ficava aqui em Leiden, na Holanda. Foi aqui que um professor criou uma invenção vista por muita gente como uma das mais importantes do século XVIII. De uma forma ou de outra, essa invenção pode ser encontrada em quase todo o dispositivo elétrico atual. Esse professor era Pieter Van Muschenbroek. Ao contrário de Huxby e Gray, Muschenbroek nasceu no meio acadêmico. Ironicamente, a descoberta do professor aconteceu não graças ao seu rigor científico, mas por causa de um simples erro humano. Ele vinha tentando encontrar uma forma de armazenar a carga elétrica para suas demonstrações. Seus raciocínios eram tão intensos que quase dava para ouvir o momento em que ele tentou chegar à resposta. Se a eletricidade flui mais ou menos como a água, então talvez seja possível armazenar a energia tal como se faz com água. Muschenbroek foi ao laboratório para tentar criar um dispositivo de armazenamento de eletricidade. Muschenbroek um fio condutor ligado pela parte de cima a uma máquina elétrica de Hawksby. Em seguida, pôs a garrafa sobre um material isolante para ajudar a manter a carga elétrica dentro dela. Depois, ele tentou mandar para dentro da garrafa a eletricidade que estava produzindo na máquina através do fio que havia mergulhado na água. Mas, por mais que tentasse, a carga elétrica não permanecia dentro da garrafa. Um dia, por acidente, ele se esqueceu de pôr o isolante debaixo do recipiente, mas aplicou a carga mesmo assim e ainda por cima segurando a garrafa. com o recipiente em uma das mãos, ele encostou na parte de cima com a outra. Por causa disso, ele elevou um choque elétrico tão forte que quase caiu no chão. Em seu relato, ele escreveu, é um experimento novo e terrível. Minha recomendação é que vocês jamais tentem reproduzi-lo. Mesmo eu, que graças a Deus sobrevivi, não tentarei de novo nem por todo o reino da França. Ouvirei o conselho dele e, sem encostar na tampa, tentarei ver se consigo produzir uma faísca. A força da eletricidade que saiu da garrafa de água foi maior do que qualquer coisa vista antes. O mais surpreendente foi que a garrafa conseguiu armazenar a eletricidade durante horas e até dias. assim, em homenagem à cidade onde Mushinbrook fez sua descoberta, o recipiente recebeu o nome de Garrafa de Leiden. Sua fama se alastrou pelo mundo. De forma muito rápida, a partir de 1745 até o final da década, a notícia sobre a Garrafa de Leiden se espalhou o mundo afora. vai do Japão, no Extremo Oriente, até a Filadélfia, nos Estados Unidos. O fato se tornou uma das notícias que se espalharam mais rapidamente pelo mundo. Embora a garrafa de Leiden tenha se tornado um fenômeno global elétrico, ninguém tinha a menor ideia de como ela funcionava. Ao se pegar a garrafa contendo o fluido elétrico, o choque que ela emite é maior se o fluido elétrico vazar para a Terra. Por que o choque é mais forte quando a garrafa está vazando? Por que ele não é mais forte se todo o fluido elétrico continuar dentro da garrafa? Foi assim que os pensadores da eletricidade de meados do século XVIII encararam o desafio. Sem dúvida, a eletricidade era uma maravilha sensacional. Ela liberava choques e faíscas, podia se deslocar e ser armazenada. Mas o que ela era, como funcionava e por que fazia aquelas coisas todas ainda continuava sendo um grande mistério. um grande avanço na área veio de uma pessoa inesperada, um homem em guerra política e filosófica contra o julgo inglês. O que chocou mais ainda a elite eletricista britânica foi o fato de esse homem ser um mero colonizado, um americano. Este retrato de Benjamin Franklin fica aqui na Sociedade Real de Londres. Ele era um defensor ferrenho da emancipação dos Estados Unidos e via a busca pela ciência racional, em particular a eletricidade, como uma forma de combater a ignorância e o culto a falsos ídolos e, em última instância, sua elite intelectual colonizadora. Somada a tudo isso, havia uma visão profundamente igualitária e democrática que Franklin compartilhava com seus aliados que era. Este é um fenômeno aberto a todos. Temos algo aqui que a elite não entende, mas que nós podemos vir a entender. Temos algo que a elite não consegue controlar, mas que um dia poderemos controlar. E temos algo que dá origem a todo tipo de superstição, mas nós, como intelectuais racionais, igualitários e democratas, poderemos compreender sem parecer que somos escravos de magia e de mistério. Para ser escravos de magia ou mistério. Franklin decidiu usar o poder do raciocínio para explicar em termos racionais o que muita gente pensava ser um fenômeno mágico, os relâmpagos. Esta talvez seja a imagem científica mais famosa do século XVIII. Nela, Benjamin Franklin, o cientista heróico, aparece soltando uma pipa em meio a uma tempestade, provando que o relâmpago é de natureza elétrica. Embora tenha proposto o experimento, é quase certo que Franklin jamais o tenha executado. O mais provável é que o experimento mais importante de Franklin até tenha sido uma proposta dele, mas jamais foi executado por ele. Na verdade, o experimento nem foi realizado nos Estados Unidos. Ele foi executado aqui, no pequeno vilarejo ao norte de Paris, chamado Marley-Lavie. Os franceses tinham adoração por Franklin, principalmente por sua militância anti-britânica e assumiram a tarefa de realizar suas ideias de experimentos sem que ele estivesse presente. Eu fui ao local exato onde o experimento foi realizado. Em maio de 1752, Georges-Louis Leclerc, conhecido na França como o Conde de Buffon e seu amigo Tomar François d'Alibar ergueram um poste de metal com 12 metros de altura, duas vezes mais alto que este aqui, mantido em pé por três aduelas de madeira do lado de fora da casa de Dalibar, aqui em Marley-Lavie. O poste de metal ficou preso no fundo de uma garrafa de vinho vazia. A ideia de Franklin é que o poste iria capturar o relâmpago, passá-lo através do bastão de metal e depois armazená-lo dentro da garrafa vazia, que funcionaria como uma garrafa de Leiden. Aí sim, ele poderia confirmar o que era mesmo um relâmpago. A única coisa que esses seguidores franceses precisavam fazer era aguardar a próxima tempestade. No dia 23 de maio, o céu se abriu. Às 12 horas e 20 minutos, ouviu-se uma forte trovoada quando o relâmpago atingiu a extremidade do poste. Quando um dos assistentes foi correndo até a garrafa, uma faísca escapou do metal até o dedo dele, fazendo um barulho alto e soltando um cheiro forte de enxofre que lhe queimou a mão. A faísca revelou a verdadeira natureza do relâmpago. Ele era da mesma eletricidade que o homem também conseguia criar. É difícil precisar a importância desse momento. A natureza fora dominada. Além disso, a ira de Deus tinha sido controlada pelo homem. Não deixava de ser um tipo de heresia. O experimento de Franklin foi muito importante por provar que as tempestades com relâmpagos produzem ou são produzidas por eletricidade e que é possível trazê-la para o solo. A eletricidade é uma força da natureza esperando para ser usada. depois disso, Franklin voltou seu pensamento racional a outra pergunta. Por que a garrafa de Leiden produzirá faíscas maiores ao ser segurada na mão? Por que a eletricidade não se esvairá toda? De sua experiência bem-sucedida como homem de negócios, Franklin observou algo que ninguém havia percebido. Assim como o dinheiro depositado em um banco, a eletricidade pode funcionar como um crédito que ele chamava de positiva ou como débito que seria negativa. Para Benjamin Franklin, o problema da garrafa de Leiden é uma questão de contabilidade. Ele dizia que todo o corpo tem em volta de si uma atmosfera elétrica e que todos os corpos têm uma quantidade natural de fluido elétrico. Caso essa quantidade seja grande, dizemos que o corpo é positivo. Se for pequena, dizemos que é negativo. E a natureza se organiza de uma forma tal que os positivos e negativos estão em constante busca de equilíbrio, como seria a economia ideal dos Estados Unidos. Segundo Franklin, a eletricidade seria uma carga elétrica positiva, sempre buscando anular a carga negativa. para ele, isso explicaria o mistério da garrafa de Leiden. Conforme a garrafa recebe carga, uma carga elétrica negativa é inserida pelo cabo e para dentro da água. Se a garrafa estiver em cima de um material isolante, uma pequena quantidade se acumula na água. mas se a garrafa estiver na mão de alguém enquanto receber carga, a carga elétrica positiva será sugada do corpo dessa pessoa a partir da terra até a parte externa da garrafa, tentando anular a carga negativa de dentro da garrafa. Mas as cargas positiva e negativa são impedidas de fazer essa anulação por causa do vidro, que age como isolante. Então, a carga só faz crescer nos dois lados do vidro. Encostar na parte de cima da garrafa com a outra mão fecha o circuito, permitindo que a carga negativa da parte interna passe pela mão para a parte positiva do lado de fora, finalmente anulando-a. A movimentação dessa carga causa um choque forte e muitas vezes a formação de faíscas. O equivalente moderno da garrafa de Leiden é isto aqui, o capacitor. Ele é um dos componentes eletrônicos mais comuns que existem. Ele pode ser achado em toda parte. Há vários circuitos minúsculos espalhados na placa de um computador. Eles ajudam a desobstruir oscilações elétricas, protegendo assim componentes sensíveis até mesmo nos circuitos elétricos mais modernos. solucionar o mistério da garrafa de Leiden e identificar o relâmpago como nada mais, nada menos que um tipo de eletricidade foram dois grandes êxitos para Benjamin Franklin e o novo movimento do iluminismo. mas as forças mercantilistas e comerciais que ajudaram a alimentar o iluminismo estavam prestes a lançar um mistério elétrico novo e ainda mais desconcertante, um tipo totalmente novo de eletricidade. Este é o Canal da Mancha. Nos séculos 17 e 18, boa parte da riqueza do mundo circulou nessas águas, saindo de todos os cantos do Império Britânico e de outras partes, a caminho de Londres. As especiarias da Índia, o açúcar do Caribe, o trigo da América e o chá da China. Mas é claro que não se faziam apenas trocas comerciais. Novas espécies, animais e vegetais vindas do mundo inteiro invadiram Londres. Inclusive, uma em especial que deixou os eletricistas fascinados. chamados de Tremelga, este peixe faz parte das histórias de pescadores. Ao que constava, sua picada seria capaz de derrubar um homem. Quando os eletricistas começaram a estudar a picada provocada por esse peixe, viram que, estranhamente, ela era semelhante ao choque produzido pela garrafa de Leiden. Será que a picada desse peixe seria, na verdade, um choque elétrico? A princípio, muitos acharam que o choque da Tremelga fosse lenda. Alguns diziam que provavelmente era apenas a picada do peixe, enquanto outros afirmavam que não poderia ser um choque porque sem faísca não era eletricidade. Mas tudo isso era um mistério estranho e inexplicável. Os segredos do peixe Tremelga só começaram a ser desvendados graças a algumas mentes mais excêntricas e geniais da comunidade científica britânica. Este é o único retrato disponível de Henry Cavendish. Embora fosse patologicamente tímido, Cavendish foi uma mente excepcional. Esse retrato só pode ser feito porque o artista desenhou o casaco pendurado do cientista e depois, de memória, inseriu o rosto no desenho. Cavendish veio de família muito rica, os Devonshire, os donos da mansão Chatsworth, localizada em Derbyshire. Mas Henry Cavendish decidiu abrir mão da fortuna e status da família para viver em Londres, perto da sua adorada sociedade real. Lá, ele teria a oportunidade de se dedicar à paixão dele e à ciência experimental. Ao saber da existência do peixe tremelga, ele ficou intrigado. Um amigo escreveu para Cavendish, Nessa minha primeira experiência com o peixe tremelga, eu constatei que ele emite eletricidade. Mas eu pergunto, como? Para entender como um ser vivo era capaz de produzir eletricidade, Cavendish decidiu criar seu próprio peixe artificial. aqui nós vemos os projetos do cientista. Duas garrafas de Leiden no formato de peixe enterradas na areia. Ao ser tocada, a areia soltava um choque forte. Esse modelo convenceu Cavendish de que o peixe tremelga era elétrico. Mas o cientista ainda tinha um problema inoportuno. embora o peixe real e o peixe artificial de Cavendish dessem choques fortes, o peixe de verdade nunca soltava a faísca. Isso deixou Cavendish intrigado. Como eles poderiam ter o mesmo tipo de eletricidade se não agiam da mesma forma? Cavendish passou o inverno de 1773 trabalhando em laboratório, tentando achar uma resposta. foi na primavera que ele teve a resposta. A sacada de Cavendish foi conseguir apontar a diferença entre a quantidade e a intensidade de eletricidade. O peixe de verdade produziu o mesmo tipo de eletricidade, mas menos intensa. Para mim, que sou físico, essa foi uma virada crucial, pois marcou o instante em que duas ideias científicas muito inovadoras surgiram pela primeira vez. Aquilo que Cavendish chamou de quantidade de eletricidade é o que hoje conhecemos como carga elétrica, e a intensidade é a diferença de potencial ou voltagem. Assim, o choque da garrafa de Leiden tinha alta voltagem, mas carga baixa, enquanto o peixe tremelga apresentava voltagem baixa com carga elétrica alta. é possível mensurar isso. Ali no fundo do aquário, debaixo da areia, há um peixe tremelga do tipo marmorata. É uma arraia elétrica. Dá para ver os olhos saltando da areia. Esse peixe aí é uma fêmea adulta. Eu vou medir a eletricidade que ela emite usando esta isca. Eu prendi um peixinho a uma haste de metal que acoplei a um osciloscópio para ver se consigo medir a voltagem quando o animal pegar a presa. Lá vou eu. Já teve um. E outro. O peixe deu um choque de mais ou menos 240 volts, a mesma da eletricidade usada em residências, mas mesmo assim, dez vezes menor que o choque da garrafa de Leiden. Eu teria levado um choque daqueles. A única coisa que posso fazer é imaginar como foi para os cientistas do século XVIII testemunhar esse acontecimento, um animal, um peixe que produz sua própria eletricidade. Kevin Dish mostrou que o peixe tremelga produzia eletricidade, mas não sabia se esta era do mesmo tipo gerada por uma máquina elétrica. O choque que o peixe dá é o mesmo choque emitido por uma máquina ou são tipos diferentes? Será que existe uma eletricidade gerada artificialmente e outra que só é gerada em seres vivos? Esse é um debate que dividiu opiniões por décadas. Foi desse debate que surgiu uma nova descoberta. Foi constatado que a eletricidade não precisava se manifestar apenas como uma faísca ou um choque curto, mas que podia ser contínua e que a geração de eletricidade contínua impulsionaria a humanidade para a nossa era moderna. mas a etapa seguinte na história da eletricidade veio à tona por causa da forte rivalidade profissional e pessoal entre dois acadêmicos italianos. Estou na Universidade de Bolonha, uma das mais antigas da Europa. No final do século XVIII, a cidade de Bolonha estava sob domínio de Roma, Estado Papal, ou seja, tinha poder, mas era de pensamento conservador. Já era algo arraigado no cristianismo tradicional. Deus no céu controlava a terra, mas os mortais não podiam saber a forma como ele controlava o mundo. Não nos cabia entender Deus, apenas servi-lo. Um dos gênios da universidade era o anatomista Luigi Aloysio Galvani. No entanto, numa cidade próxima, um eletricista rival estava prestes a questionar Galvani. Estamos em Pavia, a 240 quilômetros de Bolonha. Só que no século XVIII, essas cidades eram dois mundos separados politicamente. Pavia fazia parte do Império Austríaco, o coração do iluminismo europeu. Era um lugar de pensamento liberal e radicalismo político, obcecado pela nova ciência da eletricidade. Era também onde morava Alessandro Volta. Alessandro Volta era muito diferente de Galvani. Nascido numa família lombarda, era jovem, arrogante, carismático, mulherengo e gostava de uma polêmica. Ao contrário de Galvani, Alessandro Volta gostava de exibir seus experimentos em palcos internacionais para qualquer plateia. As ideias de Alessandro eram desassociadas dos dogmas religiosos de Galvani. Assim como Benjamin Franklin e os iluministas europeus, ele era a favor do pensamento racional e de que a verdade científica, como um deus grego, acabaria com a ignorância. A superstição era o inimigo. A razão, o futuro. Esses dois homens tinham fascínio pela eletricidade. Suas diferentes visões de mundo moldaram a forma como eles a estudaram. Galvani tinha interesse no uso da eletricidade nos tratamentos de saúde. Por exemplo, em 1759, aqui em Bolonha, usou-se a eletricidade nos músculos de um paralítico. Segundo consta neste relato, foi uma beleza ver o osso mastóide girando a cabeça e o bíceps dobrando o cotovelo. Em outras palavras, ver a força e a vitalidade de todos os movimentos acontecendo em todos os músculos paralisados submetidos ao estímulo. Galvani acreditava que esses exemplos mostravam que o corpo humano funciona usando a eletricidade animal. Essa eletricidade seria um fluido que sairia do cérebro e correria pelos nervos até os músculos, onde então se transformaria em movimento. Para provar essa hipótese, ele criou uma série de experimentos terríveis. Primeiro, ele preparou um sapo. Segundo o relato escrito dele, o sapo estava sem pele e sem as vísceras. Só os membros inferiores mantinham-se juntos graças aos nervos crurais. No meu caso, eu mantive meu sapo quase intacto, mas deixei os nervos que ligam as pernas à vista. Depois, ele usou a máquina elétrica de Hoxby para gerar uma carga eletrostática que depois de se acumular passaria neste braço e cairia no fio de cobre. Depois, ele ligou o fio de cobre com carga ao sapo e outro ao nervo bem acima da perna. Vejamos o que acontece. A perna do sapo se mexe assim que encosta o fio no nervo. De novo. Segundo Galvânio, o que acontecia era o seguinte. Havia um tipo especial e estranho de entidade no músculo do animal e ele chamava essa entidade de eletricidade animal. não era a eletricidade comum, era uma eletricidade inerente aos seres vivos. Para Alessandro, o conceito de eletricidade animal cheirava à superstição e magia. E assim, não deveria ter espaço dentro do contexto da ciência iluminista. Alessandro Volta tinha uma visão bem diferente do experimento em relação a Galvânio. Ele acreditava ter revelado algo totalmente novo. Segundo Volta, as pernas do sapo se mexeram não por causa da liberação de eletricidade do animal, mas por causa de uma eletricidade artificial vinda de fora. As pernas funcionaram só como um indicador. Só se mexeram por causa da eletricidade emitida pela máquina de Roxby. De volta à Bolonha, Galvânio teve uma reação furiosa às ideias de Alessandro Volta. Ele acreditava que o rival havia ultrapassado os limites das experiências com a eletricidade para entrar no âmbito de Deus, cometendo assim uma heresia. Acreditar na existência de um espírito como a eletricidade, produzir-la artificialmente e afirmar que aquele espírito, aquela força viva era a mesma coisa que algo produzido por Deus, que Deus havia colocado num ser vivo, era considerado um sacrilégio. isso porque essa afirmação eliminava a divisão entre o mundo de Deus e o mundo material. Estimulado pela indignação religiosa, Galvânio anunciou resultados de uma série de novos experimentos. Segundo ele, os resultados desmentiriam Alessandro Volta. Durante o experimento, ao pendurar os sapos no arame, ele viu algo totalmente inesperado. Ligando um fio de cobre ao arame onde o sapo estava pendurado e encostando a outra extremidade do fio de cobre ao nervo, ele achou que havia feito a perna do sapo se mexer sem necessidade de eletricidade alguma. Galvânio concluiu que deve ter sido algo dentro do sapo mesmo morto que continuou produzindo eletricidade após a morte do animal e que de alguma forma os arames estavam liberando essa eletricidade. No mês seguinte, Galvânio focou seus experimentos ao isolamento dessa eletricidade animal usando combinações de sapo, arames, garrafas de Leiden e máquinas elétricas. Segundo Galvânio, essas experiências provavam que a eletricidade vinha de dentro do sapo. Os músculos do anfíbio eram as garrafas de Leiden que acumulavam fluido elétrico e depois o liberavam abruptamente. No dia 30 de outubro de 1786, Galvânio publicou suas descobertas no livro De animale electricitate ou da eletricidade animal. Galvânio tinha tanta confiança nas suas novas ideias que mandou uma cópia do livro para o rival Volta. Só que Alessandro não acreditava no conceito de eletricidade animal defendido por Galvânio. Ele acreditava que a eletricidade tinha que vir de outra fonte. Mas de onde? Na década de 1790, aqui na Universidade de Pavia, muito provavelmente neste salão batizado de Alessandro Volta, o próprio iniciou sua busca pela nova fonte de eletricidade. Ele desconfiava dos metais que Galvânio usara para fazer mover as pernas dos sapos. A curiosidade de Alessandro Volta estava aguçada por causa de um fenômeno em comum com o qual ele havia se deparado, o gosto das combinações de metais. ele descobriu que ao pegar duas moedas de metais diferentes, colocá-las na ponta da língua e depois deixar uma colher de prata em cima delas, sentia uma espécie de formigamento muito semelhante ao sentido com uma descarga da garrafa de Leiden. Volta concluiu que era possível sentir o gosto da eletricidade e que ele devia ser o resultado do contato dos metais diferentes das moedas e da colher. Sua teoria foi um tapa na cara de Galvani. A perna do sapo se mexeu não por causa da eletricidade do animal, mas por causa de uma reação à eletricidade dos metais. Só que a eletricidade gerada pelas moedas era muito fraca. Como daria para deixá-la mais forte? Ele teve uma ideia ao reler os artigos científicos do grande cientista britânico Henry Cavendish e, em particular, seus famosos escritos sobre o peixe tremelga. Ele decidiu estudar o peixe tremelga mais a fundo, principalmente os padrões repetidos das cavidades no dorso do animal. O cientista queria saber se o padrão repetido do peixe era a resposta para entender o choque forte que ele soltava. Talvez cada cavidade do peixe funcionasse como as moedas e a colher. Cada uma geraria uma pequena quantidade de eletricidade. O choque forte talvez pudesse ser explicado por causa do padrão de cavidades repetidas. Botando cada vez mais fé nas suas novas ideias, Volta decidiu contra-atacar, construindo sua própria versão artificial do peixe tremelga. Ele copiou o peixe tremelga repetindo o padrão do animal, mas usando metal. Vejamos como ele fez. Ele pegou uma chapa de cobre e pôs em cima um papel embebido em ácido diluído. Depois pegou outra chapa de metal e pôs em cima. Isso que ele fez era exatamente a mesma coisa que os dois fios de Galvani. mas agora Volta repetiu o processo. Ele empilhou chapas de metal. Na verdade, sua invenção ficou conhecida como pilha. Mas a grande revelação era o que a pilha podia fazer. Volta testou a pilha em si mesmo. Vejamos, ele prendeu dois fios a cada um dos lados da pilha e as outras extremidades dos fios à língua. Dava para sentir o gosto da eletricidade. Dessa vez, ela foi mais forte que o normal, além de ser constante. Foi assim que Alessandro Volta criou a primeira pilha. A máquina não era mais elétrica e mecânica. Ela era somente elétrica. Ele provou várias coisas. Provou que uma máquina que imitasse o peixe podia funcionar. Provou que o contato de metal ou eletricidade dos diferentes metais funcionava e que assim ele vencia a polêmica com o Galvani. As pilhas do Alessandro Volta mostraram que era possível criar todos os fenômenos da eletricidade animal sem a presença dos animais. Do ponto de vista do Alessandro Volta, Galvani estava enganado, pois não haveria nada de especial na eletricidade dos animais. Ela nada mais é que eletricidade e pode ser imitada usando a pilha artificial. Mas a maior surpresa para Alessandro Volta foi que a eletricidade por ela gerada era contínua. A eletricidade da pilha brotava como a água de um córrego. Assim como se diz que a medida de água fluindo no córrego é a corrente, passou-se a dizer que a eletricidade que brota da pilha é a corrente elétrica. 200 anos depois de Alessandro Volta, finalmente entendemos o que é a eletricidade de fato. Os átomos dos metais, assim como todos os átomos, têm elétrons com carga elétrica em volta do núcleo. Mas no caso dos metais, os átomos compartilham seus elétrons externos entre si de uma forma própria. Ou seja, os elétrons conseguem passar de um átomo para outro. Se esses elétrons se movimentam na mesma direção ao mesmo tempo, o efeito cumulativo é uma movimentação da carga elétrica. Esse fluxo de elétrons é o que chamamos de corrente elétrica. Semanas depois de Volta publicar os detalhes da pilha que havia criado, outros cientistas estavam descobrindo uma coisa impressionante que o invento poderia fazer. O efeito da pilha na água foi totalmente inesperado. O fluxo constante de carga elétrica na água fez com que ela se desmembrasse nos componentes que a formam, os gases, oxigênio e hidrogênio. E assim, a eletricidade anunciava o alvorecer de uma nova era. onde a eletricidade deixava de ser um mero objeto de curiosidade para se tornar algo realmente útil. Graças à eletricidade fluindo de forma constante, foi possível isolar novos elementos químicos com mais facilidade. Isso abriu caminho para desenvolver a química, a física e a indústria moderna. A pilha de Alessandro Volta mudou tudo. Transformou seu criador em celebridade internacional, reconhecido pelos ricos e poderosos. Em sua homenagem, uma medida elétrica fundamental recebeu seu nome. O Volt. No entanto, o rival de Alessandro não aceitou bem a derrota. Deprimido e empobrecido, Luigi Aloysio Galvani faleceu no dia 4 de dezembro de 1798. Em minha opinião, não foi a invenção da pilha que mudou tudo na história da eletricidade. Foi o que veio depois. O fato ocorreu no Instituto Real de Londres. Esse momento marcou o fim de uma era e o início de outra. O acontecimento foi supervisionado por Humphrey Davy. Ele foi o primeiro de uma nova geração de eletricistas jovens, presunçosos e fascinados pelas possibilidades oferecidas pela corrente elétrica contínua. Em 1808, ele construiu a maior pilha do mundo. Ela ocupava uma sala inteira no subsolo da sociedade real e tinha mais de 800 pilhas voltaicas grudadas. Ela deveria chiar e soltar fumaça com cheiro de enxofre. Numa sala iluminada por uma tecnologia secular, velas e lâmpadas de óleo, Davy ligou a pilha a dois filamentos de carbono e uniu as pontas. O fluxo constante de eletricidade da pilha passando pelos filamentos saltou o espaço vazio, fazendo surgir uma faísca constante e de brilho muito intenso. e das sombras fez-se a luz. o arco elétrico de Davy simboliza o fim de uma era e o início da nossa era. A era da eletricidade. Mas há um personagem sinistro nesta história toda. Em 1803, Giovanni Eldini, sobrinho de Galvani, chegou a Londres com um experimento pra lá de assustador. Um assassino condenado chamado George Forster tinha acabado de ser enforcado na cidade de Newgate. Depois de retirado da forca, o corpo foi levado diretamente para o auditório, onde Eldini começaria sua obra macabra. Usando uma pilha voltaica, ele começou a aplicar uma corrente elétrica ao cadáver do condenado. Depois, ao inserir um condutor elétrico no ânus do cadáver e o outro na parte de cima da coluna vertebral, o corpo flácido de Forster ficou em posição ereta. A coluna se arqueou e se contorceu. Por um instante, Eldini teve a impressão de que o cadáver tinha ganhado vida. Criou-se a impressão de que a eletricidade tinha a capacidade de ressuscitar os mortos. Esse caso teve impacto profundo na jovem escritora Mary Shelley. Mary Shelley escreveu uma das histórias mais impactantes e permanentes de todos os tempos. Passado em parte aqui no Lago de Como, Frank Stein conta a história de um cientista galvanista, provavelmente inspirado em Eldini, que dá vida a um monstro usando eletricidade. Depois, enojado com sua arrogância, ele abandona a criatura. Assim como O Arco Elétrico de Davi, o livro simboliza a mudança nos tempos, o fim da era de milagres e romance e o início da era da racionalidade, da indústria e da ciência. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL